Meus amigos do Brasil e do mundo, hoje é dia dos pais, ó, minha camisa rasgou aqui agora, eu vou deixar assim. Feliz dia dos pais para todos vocês do Brasil e do mundo, homens maravilhosos que cuidam das suas famílias, também tem filhos, tem netos, e hoje é um dia muito especial para todos nós. Feliz dia dos pais, que Deus abençoe a vocês todos e abram portas grandes para vocês a partir desse momento. Que as minhas palavras sejam de bênçãos para vocês todos do Brasil e do mundo inteiro, os pais maravilhosos que são. Deus abençoe a vocês todos. Cansado, mas acordei só para falar isso. Grande abraço para todos vocês. Feliz dia dos pais.